Na região nordeste, na cidade de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, no bairro Bela Vista, a polícia militar prendeu um homem de 50 anos. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito teria ido à casa de uma mulher, onde também funciona um bar. A vítima, de 42 anos, disse à polícia militar que, já aparentemente alterado, o homem exigiu cachaça. Ela disse que não ia vender. O suspeito, então, saiu do estabelecimento e voltou armado com dois facões e uma marreta, utilizada para quebrar tudo. Os militares encaminharam o homem à delegacia de polícia civil.